Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Vai começar mais um vídeo aqui no meu canal e vai ser a festinha da Isabela, sim, gente, ela vai fazer dois aninhos, minha nenenzinha tá crescendo, tá virando uma mocinha e, gente, hoje é quarta-feira, eu vou sair agora, vou me ajeitar pra ir aí madureira, vou comprar algumas coisinhas e vou gravando pra vocês, tá bom? Minha princesinha tá ali dormindo, fazendo dois aninhos, ai meu Deus do céu, como passa rápido, gente, passa muito rápido, passa muito rápido e o tema da festa dela vai ser galinha pintadinha, galinha pintadinha rosa, decidi fazer esse tema porque ela gosta muito da galinha, ela não pode ver a galinha pintadinha, ela fala galinha, 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 então decidi fazer esse tema dessa festa, tá bom, gente? Então fique aí, se inscreva no canal, eu vou gravar tudinho pra vocês Olha, meus amores, gonginho, dormindo, meu neném Bom dia, bom dia Não acorda não, cara Tá bom, né? Faz o quê? Bom dia Então, meus amores, viemos aqui no Guanabara pra comprar o resto das coisas, fomos no Mercadão, não deu pra gravar pra vocês lá no Mercadão, mas eu vou gravar um pouco aqui pra vocês no Mercado, vou comprar algumas coisinhas aqui no Mercado e é isso aí A Bela tá aqui fazendo show, não reparem no meu cabelo, gente Estamos aqui, gente, escolhendo maçã pra fazer maçã do amor Compramos algumas coisinhas aqui, refrigerante Pipoca, piperinha Então, meus amores, acabei de chegar aqui em casa A gente tá resolvendo algumas coisas aqui, estamos colocando os doces nos personalizados Eu vou mostrando pra vocês aos poucos, tá bom? Então é isso aí, vambora lá pro vídeo Tchau, tchau 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti